Para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo vestindo de Petros, a moda masculina nota 10, lá no Shopping Manumental. Daqui a pouco a gente mostra a produção aí, o que que tem de novidade na de Petros, né não? Porque agora eu vou mostrar pra vocês aqui e agora, nesse exato momento, nas nossas redes sociais. Zé Cirilo Difusora, você confere aí as nossas redes sociais. O que que tem mais aí? O nosso Instagram está sendo recuperado, né? Os hackers invadiram e nós vamos expulsá-los, não tem dúvida. Vamos ver o que que tem de novidade neste dia 18 de 8, dia da 4ª Constituição do Brasil, dia dos símbolos nacionais. Claro que é o dia dos símbolos nacionais, né não? A grande verdade é essa, dia dos símbolos nacionais. Que coisa boa, né não, cara? Olha, a gente já viu o programa de hoje fazendo um comentário, produção, muito legal sobre a nova conquista do nosso Yacht Club de São Luís. O nosso Yacht Club de São Luís, domingo passado, ontem, levou até a nossa cabana famosa do Yacht, não é não? Ediland com o violão, Eliesio com o acordeon e uma galera do forró maravilhoso, amado e querido, através desse grande profissional que é o Eliesio, que tempos atrás foi produtor de albarrambalho, não é não? Então, meu amigo, este forró vai estar todos os domingos agora, atenção, você que é convidado do Yacht, você que gosta de adentrar o Yacht, você que sabe que o Yacht tem um cardápio aos domingos maravilhoso, aquele arroz de batipuru, não é não? Com aquele frango doirado maravilhoso, não é não? Então você já sabe, estamos esperando agora todos os domingos a partir de 13 horas até 7 da noite, o Pé de Serra, meu irmão, muito legal o Pé de Serra, para você dançar todos os domingos, não é não, Eliesio? Eliesio, um grande abraço, que Deus continue mantendo a sua áurea e o seu profissionalismo acima de tudo, não é não, Ediland? E a galera toda que está ligada aí com o Zé Sireiro, tá bom? Que legal, tá? Olha, a gente também abre o programa de hoje mostrando, por exemplo, o que a Catiane nos mandou lá da Prefeitura Municipal de Pedreira, não é não? Já está no ponto aí? Pode mostrar alguma coisa da Prefeitura Municipal de Pedreira, não é? Do nosso prefeito Antônio França, hein? Hein? Já está no ponto, tá? Está no ponto? Então, veja bem, nós vamos mostrar o que foi. Parece que o governador do estado esteve lá. O governador Flávio Diniz esteve em Pedreira, com o deputado Fábio Macedo e o prefeito Antônio França. E determinou que os recursos destinados aos primeiros quilômetros de asfalto em Pedreiras, eles estivessem na orientação, logicamente, do prefeito Antônio França. Não é, Catiane? Um abraço a Catiane, a Francinete, a toda essa galera linda que nos assiste em Pedreira. Vamos ver como é que foi o encontro deles lá? Joga no ar, vamos lá. Agora estou recebendo aqui a solicitação do deputado Fábio, do prefeito, para que nós possamos destinar asfalto, para que o município possa abrir novas áreas de urbanização, atender as novas comunidades, novos bairros do município de Pedreiras. Em respeito, portanto, a esse pleito do deputado, do prefeito, dos vereadores, e todos os nossos amigos e amigas do município de Pedreiras, estou anunciando aqui ao prefeito que imediatamente estamos enviando 5 quilômetros de asfalto para que o prefeito possa definir a aplicação. Quando nós terminarmos essa etapa, outras etapas virão, porque é nosso compromisso, o prefeito sabe disso, permanentemente apoiar o município de Pedreiras, que é um município importante para o nosso estado. O programa Mais Asfalto do governo do Maranhão chega a Pedreiras. Na primeira etapa, serão disponibilizados 5 quilômetros numa parceria com a Prefeitura, através da reivindicação do deputado estadual Fábio Macedo. Várias vias urbanas receberão recapeamento asfáltico, e na manhã desta quinta-feira, o prefeito Antônio França visitou as ruas que receberão as obras, juntamente com os técnicos da equipe da ConstruService, empresa que presta serviço para o estado. Na visita, o prefeito e os técnicos João Batista e Marcos Antônio Silva fizeram avaliação para dar início às obras, e definiram que serão atendidos inicialmente o Mutirão, a Rua da Boiada e o Alto São José. O início está previsto para a próxima semana. Parabéns, Antônio França, não é não? Que legal! Olha, parece que tem um telespectador do Zé Cirilo em Brasília, online, não é não, produção? É online, né? Quem é esse aí? Vamos lá, deixa eu me aproximar, por gentileza, viu? Vou me aproximar. Ele está assistindo como? É isso aí, já é de Brasília? É esse daí? Hein? Adoro muito o programa. Ah, tudo bem, então está aí, não colocou o nome. Atenção, atenção, você sabe que esse é o nosso Zapirilo, 9971-1249. Você pode mandar o seu vídeo, o seu comentário de qualquer lugar deste Maranhão grandão e deste país imenso e lindo que é o nosso Brasil, não é não? Olha, mais um, vamos lá, cadê? Vamos lá, vamos lá, cadê? Cadê? Joga no ar, deixa eu ver. Quem são esses? Ah, olha, por gentileza, mandem as fotos, o nome das pessoas, onde vocês estão, não é não? É todo mundo ligado aí no Zapirilo, não é não? Vamos lá, quem é essa daí? Quem é? Outra aí, ó. Ah, são os mesmos. Ó, atenção, atenção, para ganhar o óculos da ótica de início. Quais são as palavras do desafio do Zapirilo de hoje, produção? Joga aí as palavras, deixa eu ver. Joga as palavras, vamos lá. Joga as palavras aí, vamos lá. Guerra, paz e união. Atenção, olha, com essas três palavras você vai fazer aí uma oração, criar uma frase, né, Vegas? E vai ganhar o óculos da ótica de início, ó. Guerra, paz e união. Vamos ver quem vai ganhar. Se for homem, ganha esse óculos bonito aqui que eu estou usando, ó. Maravilhoso, não é não? É da DNC, olha aí, ó. Ou então, o feminino, tá? Quem é que está ligado aqui? Olha aí, tu tá vendo, rapaz? Olha, o 24º Bio está ligado conosco lá. Um abraço ao nosso comandante Marcos, não é não? Aí o comandante do 24º Bio. Vou mandar para você esse link, viu? Vamos mandar esse link para o nosso comandante do 24º Bio, meu amigo Marcos, não é não? Coronel Marcos que comanda o Bio com muita sabedoria, não é, Coronel Marcos? Um abraço. Quem está mandando um beijo para a gente, o que é? Quem que está mandando? Ah, não, me diga, o macaco mandou um beijo para mim? Mas é bom, os animais se entendem melhor com os homens do que certas pessoas, não é não? Os animais se entendem melhor com os homens em certos momentos do que certas pessoas que não sabem entender os outros, não sabem ter a áurea boa e nem saber conviver com as pessoas. Isso é uma coisa triste demais, mas na verdade os animais, às vezes chega um cachorrinho, chega um macaco. Olha, eu vou mostrar como o cachorro, cara, calma aí, eu vou mostrar como é verdade o que eu estou falando. Paco Tibiro, o que é isso aí, o que é? O que é? Terrante do Paco Tibiro, ó.